Olá, eu sou o CagerontWheels e tenho um andar desaparecido. Bem, tenho um andar desaparecido mais ou menos, eu tenho um andar de férias, tirei duas semanas de férias e fui acampar. E este vai ter muitos tópicos, nomeadamente fui acampar para o Zemar, Zemar é com o campo, é porreira, é um parque campismo diferente. Nós começámos a fazer campismo agora porque os miúdos todos é muito mais barato ir para um parque campismo porque para um hotel, porque um hotel o preço é proibitivo, tem que ser 2 quartos e depois ao, não é? Enquanto que um parque campismo é estupidamente barato. Comprámos uma tenda e lá fomos nós para um parque campismo. O Zemar é um parque campismo diferente, aquilo parece mais tipo um hotel em que por acaso estamos numa tenda em vez de estarmos a fazer campismo, porque as instalações são brutais. Uma piscina de 100 metros de comprimento, uma piscina de ondas, os putos adoraram, pá pá as crianças aquilo foi loucura, um gajo pode alugar uma bicicleta lá, para andar a bicicleta para trás e para a frente. Muita giro, pá, muito, muito bom, muito bom, não conhecia, que é estranho porque aparentemente toda a gente com quem eu falo conhece aquilo e era o único gajo que não conhecia, mas pronto. Apá, adorei e para o ano provavelmente estamos lá batidos outra vez. Fui acampar também para montar gil, mas foi só um fim de semanazinho, apá, foi porreiro e por causa disso não consegui fazer o vídeo da semana passada. E agora estou-me a vingar com a Test Drives, Kappa TM RC125, finalmente, já está feito, tenho que editar. Vim agora do, da XV, como é que é, XV950 Racer, que é a versão Kappa Racer da XV950R. Mota fabulosa, adorei. Fiz alguns vídeos em inglês, pá, tenho dois vídeos em inglês para se irem e vão ser muito engraçados, muito diferentes. Não vou por enquanto dizer o que é que é, mas pá, só vão ser diferentes, muito engraçados, ok. Infelizmente, esses dois não fiz em português porque um já não tinha folgo para mais e no outro não tive presença de espírito para fazer um vídeo em português, lamento, esqueci-me. Estava demasiado embasbacado com aquilo que estava a fazer para me lembrar que, se calhar, devia também fazer um vídeo em português, lamento. Vejam em inglês que mesmo assim ambos são divertidos. Se não perceberem em inglês, é pá, eu diria por usarem o tradutor do YouTube, mas aquilo é uma valente porcaria. Ou pelo menos pode ser divertido, porque as traduções que eles fazem são engraçadas. Mas, mais, 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 a RC125 já tem a revisão dos mil, já ando nela a puxar por ela como deve ser, moto fabulosa. Aqui a história está prestes a ir à revisão, a ver se calhar faço um vídeo engraçado com a revisão dela, vamos ver o que é que dá para fazer. E mal, 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 ok. E pronto, basicamente as minhas férias estão a acabar, muita coisa que eu queria fazer nas férias, não consegui fazer, infelizmente. Lá consegui fazer um ou dois test drives que tinha programados há uma data de tempo, mas tempo é uma coisa impressionante. Por exemplo, por causa da Cajarina ter vendido uma Bimbi em Portimão e uma em Braga, ontem fui de Cascais a Portimão e volta no mesmo dia, entregar uma Bimbi e amanhã vou para Bragança. Não vou voltar no mesmo dia porque sinceramente acho que não aguento, nem eu nem os minutos, nós temos que ir com os putos todos atrás, exceto mais que ficou em casa a jogar com o computador todo contente. É pá, mas é um gandesticão, portanto agora temos uma tenda, vamos acampar outra vez, passamos uma noite num paracampismo qualquer e seguimos para baixo, no dia seguinte. E por isso é que eu nunca tenho tempo para nadar nem nas férias, ando sempre a correr para todo lado. É pronto, e vamos tentando. Aquilo que eu ando a ver, outro tópico porrairo. É pá, estou seriamente a pensar em ir de férias, levar o carro, é pá, e arranjar um roboque para levar a moto atrás. Porque assim, se for de férias, nem que seja até mesmo para os emar uma semana, pá, tenho lá a moto, posso pegar na moto e ir passear um bocadinho pelas estradas alentejanas. Posso levar a Candy, em vez de levar esta, pá, a minha mulher para conduzir, pá, e levo-a lá para os montes de terra, não é lá, aos trambolhões pelas estradas de terra. Porquê? Porque aqui o E-Super Lite, estranhamente, funciona bastante bem nos estradões. É baixinha, os pneus têm um perfil porreiro, largo, e funciona bem em estradas de terra abatida, que eu já experimentei, e se calhar é mais indicada pela RC, era parvo, lavar, não é? Esta, pá, até funciona, mas o centro de gravidade é alto, tenho medo e a deixar que iria gastar uma fortuna em plásticos, portanto, para isso tudo, ia cá para TM. Eu levava num roboque, estive a ver e em segunda mão os roboques não são assim tão caros, tão mais caros quanto eu estaria à espera. E se forem levezinhos, não preciso de carta extra, comprava um roboquezinho para levar a moto, com um pouco de investimento a mais, até arranjava um roboque que levasse mais que uma moto e fazia ok, tchan tchan, bicicletas, levava as bicicletas de esputos lá atrás, mandei que andava, fazia a viagem lá para baixo, com uma moto a roboque e as bicicletas de esputos no roboque, e está a andar. Tenho que estudar isso, tenho um ano para estudar isso com calma e ver se é viável, mas era engraçado, alguém tem experiências com isso? Montar uma moto num roboque e levá-la de férias? Porque assim quando fosse tipo, sei lá, visitar a família em Viseu, ok, vamos a Viseu, está bem, eu vou levar a moto. Vai lá atrás, vocês ficam com um estado de família e eu vou passear para a Serra da Estrela durante um dia. Isso porquê? Porque é um bocado parvo ir de viagem de família e vai a Keijirina a conduzir o carro até Viseu e vou eu atrás de moto com eles. Pá, faz pouco sentido, não é? Mas se eu levar a moto no roboque já posso depois andar lá de moto à vontade, enquanto está tudo na conversa, eu pego na moto e tiro um dia para ir brincar para a Serra da Estrela. Parece-me porreiro! Parece-me uma boa ideia! Estou a ver se consigo planear finalmente ir para, como é? Pá, pegar, pá, tirar um sábado, uma coisa assim e sair sábado de madrugada e ir fazer um vídeo grande de, sei lá, Pá, Liria, Coimbra, Peniche, Pá, outros sítios diferentes, Óbidos, Valentejo, Pá, fazer... Ao invés de estar sempre aqui na zona da Grande Lisboa, pá, começar a fazer um bocado mais de touring, porque esta moto com vida é isso. Esta moto faz isso à vontade, é confortável para grandes viagens. Pá, e começar a usufruir disso, dar-me umas passeatas maiores. Por acaso, gostava de ir fazer a... Aquela foi considerada a melhor estrada do mundo, acima de Viseu, N222, não sei, something something. Pá, é curtir lá, o problema é que como são 400km de distância é um dia inteiro. Portanto, tem que ser planeado, mas... Estou a ver se começo a conseguir... Se consigo começar a fazer isso. Um fim de semana, uma coisa assim. Daí o reboc ser porreiro, porque levava a família toda para ir visitar a família à Viseu, ficavam lá, eu pegava na moto, ia fazer essa estrada e ao fim do dia estava em casa outra vez. Mas pronto, grandes planos. Lamento o desaparecimento, dá-me lá um vlog random, um pequeno live update. E pronto, por enquanto é tudo. Fui!